Música Vocês, olha aí pessoal Olha aqui o pessoal trabalhando aqui Aproveita e divulgue Fala aí o nome do canal Fábio da Retro Mendes Meu irmão ali Hoje eu vim participar Do canal Fabrício Mendes Ida no Campo Tem gente ali Tem gente lá por trás Carradinha de feijão aqui Aqui, ó É É, que pode querer cobrar direitos autorais De filmar um macaco, né? Tô Tô Será que ele não tá com medo Que alguém descubra onde ele tá? Não, ele tá com medo do Ibama Vim buscar ele Sim Olha aí pessoal Carneiro carregado já de feijão Aí foi a venha Olha aí Ela puxando que vim cá aí Pô, é misturou Eu me puxando que feijão aí Será que ele tá carregado? Olha aí O que é que ela tá com medo? Ainda tá gravando O que é que é feijão, né? É Esse é feijão Esse é feijão É, senhora Tô deixando lá no terreiro Tô deixando no terreiro Com a raiz pra cima Tô filmando o senhor Mas é bonito, né? É bonito Jean Ai, você vai em Oh Mas você vai na frente Não sei, mas Que não vai chegar Não vou conversar Vai roxinha Vai roxinha Vai roxinha E aí, pessoal, um videozinho curto pra vocês aí, ó. Carradinha de feijão. Passando o dia todinho aqui hoje no sítio do meu cunhado. Os carneiros passaram o dia todinho trabalhando hoje. O dia todinho hoje carregando feijão, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa é a última carradazinha de feijão. Vai pequena. Bora. Vai não, que não sabe onde é o caminho. Que ele tava carregando lá por dentro do milho. Vai começar a última e ele já tirou aqui na casa dele. Olha, barro vermelho afundando. Olha, foi assim o nosso dia hoje. O dia todinho arrancando feijão por aqui. Vou mostrar um videozinho. E aí, pessoal, voltando pra casa agora. Depois de um dia inteiro de civis. Olha, pessoal, porque eu gostei dessa raça cocorobo. O dia todinho praticamente trabalhando no carro. Olha, eu buchinho cheio. Comeu praticamente ontem. Agora são 15h23 da tarde. Que é 13h23. E olha, o buchinho cheio. Tão voltando pra casa, pessoal. Sujo. Tudo sujo. Olha a situação da minha mão. Toda suja. É só vocês deixarem um like, compartilhem, se inscrevam. Só um videozinho curto aí pra vocês verem, beleza? Pra casa agora. E não ajeitar as ovelhas que ficam em casa, né? Ui. Deixa eu parar aqui que vem um caminhão ali. Uuu. Um caminhão ali. É só vocês se inscrevam. Deixa o like, compartilhem, ativam o sininho. De notificações. Beleza? Deixa eu ir em casa. Vou ajeitar as ovelhas. Valeu. De notificações.